Quem ama que essa mulher dá um gritão aí? Juntando João pessoa toda não dá o meu amor O amor que eu sinto por você Cês sabem, Negona, que honra Que alegria Eu prometi que eu não ia chorar hoje E você sabe o quanto eu aprendi por você Obrigada por ter vindo Por vir me abençoar Te amo Quando eu me ausentei da banda Calcinha Preta Por um tempo Eu disse que só tinha Uma única cantora Que pudesse ficar No meu lugar E essa cantora foi você Só existe uma Ana Gouveia Eu tenho a maior honra de cantar com você hoje Essa música é inédita Isso aqui é um sonho seu Um sonho de toda a banda Cavaleiros Obrigada Janine Obrigada Alex Padang Obrigada a toda a banda Obrigada a todos vocês E a esse público que veio aqui Pra ver você hoje Eles vieram pra assistir você A Cavaleiros do Gouveia Porque a gente divide tudo Negona Você divide tudo Eu divido tudo com você Eu divido tudo com você Menos homem Homem não A gente não divide Quem ama a Silvânia aqui Não dá um gritão aí Quem ama a Ana Gouveia Calcinha Preta Ana Gouveia Para Negona Te amo Eu que te amo Muito 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 Obrigada Maravilhosa Gostosa Maravilhosa Música Obrigado.